Olha aí pessoal Só pra tá finalizando o vídeo aí Que o celular esquentou e parou Já passei a abelha toda pra dentro da caixa Deixa ela aí Daqui a uns 3 dias eu venho fazer uma revisão Como eu não consegui localizar a rainha Aí vou dar, tá dando uma procurada Mas pra não tá estressando muito ela Daqui a uns 3 dias eu venho aqui Aí vou ver se tem rainha mesmo Se é realeiro vão sair Vamos ver E aqui ó Vamos colocar onde é que ela tava A fita da limpeza Com um pouquinho de abelha Mas isso aqui é as campeiras que vão chegando Elas vão saindo A maioria das abelhas estão aqui embaixo É isso aí pessoal Se tiver gostando do vídeo aí pessoal E dê um like aí Se inscreva no canal pra me ajudar Que eu agradeço Mas daqui a uns 3 dias pessoal Volto aqui de novo Pra ver se eu localizo a rainha Como eu tinha dito que eu não achei E vou tá fazendo a revisão aqui Vou ver na parte da manhã e na parte da noite Eu vou lá pra uma piada É isso aí Fiquem todos com Deus Um abraço Fiquem todos com Deus